eu voltei te falei né que eu ia fazer um vídeo e já ia fazer outro né então tá e olha eu tenho que focar agora na história dele aqui né é eu imagino que essa história também tenha vindo vindo de um jovem tá ele não fala para mim a idade dele mas pela maneira como ele se expressa eu imagino que ele ainda seja jovem talvez vinte anos ou vinte e pouquinhos mas ele é bem jovem essa história que não é para criança tá aliás esse canal não é para criança esse assunto que ele vai tocar é um assunto importante ele fala com bastante clareza ele é bem explícito e é um assunto que é um tabu muito grande você como pai ou mãe não se dá conta disso ou você mesmo na tua vida né nunca se deu conta como jovem na igreja ou como homem solteiro ele vai tocar na ferida então vamos ter maturidade para falar sobre esse assunto com naturalidade que faz parte da vida tá então tá ele fala o seguinte Olá Vânia eu tinha 11 anos quando conheci os élderes eles vinham eu estava na minha casa alguns dias da semana e eu achava eles bem carismáticos ele tinha 11 anos de idade presta atenção tá eu ainda lembro da primeira vez que eu fui à igreja me senti feliz por estar lá as pessoas falavam comigo olhavam para mim com sorriso perguntando como eu estava gostei muito disso porque eu eu nunca tinha tido uma experiência dessa eu era muito antissocial não falava com ninguém passava o dia todo no quarto assistindo Naruto Naruto é um desenho né eu aceitei me batizar olha só porque queria estar perto de pessoas assim pois eu moro em Fortaleza e aqui é muito perigoso muitas facções criminosas assaltos mortes e eu queria estar perto de pessoas boas aos 12 anos quando eu recebi o sacerdócio comecei a me sentir muito muito mal o bispo me pedia para testemunhar todo domingo mas eu sempre recusava mesmo lendo livro de mormon todos os dias eu não queria testemunhar testemunhar o que eu só tenho 12 anos e eu me sentia pressionado tadinho uma criança né o Deus eu era um jovem dedicado mesmo não falava palavrão não namorava não me masturbava mas os outros diáconos faziam isso eles não queriam se enturmar comigo porque eu era um santo ele coloca isso entre parênteses e agora é o assunto que eu te falei que ele vai tocar na ferida tá de uma forma bem clara a masturbação sempre foi um problema para eles para os outros diáconos tá eu não tinha esse problema porque na minha mente se eu fizesse isso iria para o inferno o reino terrestrial e quando eu tinha essa idade eu me importava muito com isso eu me senti sozinha e voltei a ser antissocial aos domingos eu só falava com o bispo e alguns líderes tinha domingos que eu não falava com ninguém mesmo nem ouvia minha própria voz seguir esse comportamento até me tornar mestre quando você faz 14 anos na igreja tá 14 15 anos você é mestre no ofício você é um é um é um portador do sacerdócio arônico no ofício de mestre tá é isso que ele tá dizendo aqui é mas como eu era um jovem que ia todos os domingos um jovem bom eu me tornei presidente do cono dos mestres logo de cara eu não queria isso não queria presidir nada no final eu aceitei porque o líder me disse que eu era o único que não tinha problema com a masturbação bom e você acha que as coisas que você conversa com o teu líder com o teu líder fica no espada né é tô enganado na grande maioria dos casos viu eu aceitei por educação mesmo meus amigos ficaram sabendo e um dia alguns deles começaram a enviar conteúdos pornográficos para mim fazia muito tempo que eu não tinha visto tais imagens não sei explicar eu não resisti fui bombardeado por pensamentos assim e não conseguia parar de pensar comecei a me masturbar vendo os vídeos e quando terminei automaticamente me senti muito mal parecia que meu chão tinha caído bati minha cabeça na parede duas vezes fiquei olhando para o teto sem pensar em nada no fundo eu só pensava eu errei eu falei que droga eu tive um forte sentimento de vergonha de mim mesmo nunca tinha sentido isso depois disso eu frequentei a igreja mais algumas vezes e saí de vez ainda sendo presidente dos mestres agora olha o que ele fala aqui para mim o mais difícil foi tirar a igreja da minha mente eu ainda me senti atraído por ela pela igreja tá e uma culpa enorme no meu peito e na minha mente não sei era como se eu não era como se se eu não voltasse eu ia sofrer as consequências eu estava pecando eu moro no inferno e no terrestrial passei os passei uns meses carregando esse sentimento mas consegui me libertar hoje eu posso ser quem os quem eu quiser falar o que eu quiser beber o que eu quiser para mim o que importa é só o amor ao próximo só isso mesmo é querido muito obrigada por mandar a tua história olha para mim você tocou num assunto tão importante explicitamente com a pureza de um jovem agora me dei conta aqui no final da tua história porque você fala que você era mestre você se afastou da igreja ainda sendo mestre eu imagino que você não tem nem 20 anos de idade ainda então obrigada viu obrigada pela confiança em mim mandar a tua história olha tem alguns pontos aqui sobre os quais a gente a gente precisa conversar para você se dar conta de como a igreja trabalha é uma covardia e ele não fala aqui da nossa vida aliás ele não fala aqui da vida familiar dele mas a impressão que eu tenho é que ele vivia numa situação muito vulnerável eu acho que ele não tinha uma estrutura familiar que oferecia a ele a segurança que ele precisava porque que eu acho eu acho isso porque ele era ele era muito antissocial ele ficava né fechado no quarto assistindo desenho e não se relacionava com muitas pessoas e ele sentia um medo muito sentia né um medo muito grande porque ele mora numa cidade em que existe existe muita violência coisa que é muito comum infelizmente né então quando ele conheceu a igreja primeiro ele se sentiu ele ele ficou assim preso pela pelo carisma dos missionários missionários são três treinados para ser carismáticos com você e eles são treinados no centro de treinamento missionário como como vendedores eu sei porque eu fui treinada como missionária tá eu era tímida eu era fechada eu passei pelo ctm eu fui treinado eu cheguei no campo missionário eu era outra pessoa eu deu ria eu conversava eu puxava assunto com as pessoas porque eu fui treinada no ctm por não lembro quantos dias dias acho que eram uns 10 15 dias na minha época não lembro mas os missionários são treinados para serem carismáticos contigo porque isso serve como chamariz para você ir para a igreja então tá ele foi 11 anos de idade chegou lá as pessoas né queridas né sorrindo sorridentes perguntando como é que ele tava falando com ele ele se sentiu bem se sentiu importante ele viu tudo aquilo ele pensou eu quero estar perto de pessoas boas aconteceu já imediatamente no cérebro dele uma separação essas pessoas aqui da igreja são boas eu tenho que ter cuidado com as pessoas do mundo ele deixa muito claro com muita simplicidade na história dele que ele via as pessoas de fora as pessoas do mundo como uma ameaça ele não confiava né nelas tanto que ele não se relacionava com as pessoas de fora quando ele conheceu a igreja ele se sentiu à vontade então ele emergiu naquele mundo e ele começou a levar tudo muito a sério masturbação era algo que aterrorizava ele ele achava que ele ia para o inferno se ele se masturbar onde foi que ele aprendeu isso na igreja eles falam eles te ensinam como sendo como masturbação sendo um pecado horroroso e outra uma coisa que só se me refere aos rapazes as moças nem pensar querida não e para que né não e não e nem se preocupa eu nunca tive essa pergunta na minha na minha juventude nunca nenhum líder me perguntou se eu me masturbava mas para os rapazes é ou não é aí o machismo né a mulher não precisa de prazer a mulher tem que servir ao homem ela tem que se entregar o homem para o prazer dele ela não é mulher tem prazer que bobagem quanto egoísmo que coisa mudando nada a ver né boa sorte que você casa sem conhecer teu próprio corpo e os problemas podem começar a acontecer com tantos casos que eu conheço na igreja bom então ele tinha muito medo de se masturbar porque ele achava que ele é para o inferno se ele praticasse isso já conversamos sobre isso já conversamos sobre esse assunto aqui anteriormente com embasamento científico de um psiquiatra que eu esqueci o nome agora me perdoa mas ele como psiquiatra ele fala que situações como essa em que o jovem se sente exatamente assim como esse nosso querido da história ele disse que pessoas assim são candidatas a suicídio são pessoas assim que cometem suicídio não sou eu que tô falando é ele que tá falando com base na experiência profissional dele ele discursou ele deu uma mensagem naquela naquela passeata que houve aqui pra do 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 Sam nossa eu tô esquecendo tudo hoje eu tô cansada Sam esqueci o sobrenome dele proteja pra proteger as crianças sud né pra parar com aquela coisa de entrevistas a portas fechadas eu fiz um vídeo pra você aqui e eu falei sobre e eu comentei sobre esse sobre esse psiquiatra tá e ele fala que que essa pressão essa coisa que o jovem não pode se masturbar porque ele tá pecando porque agora ele vai perder as bênçãos porque agora ele não é digno e é muito perigoso se você tem algum problema já alguma vulnerabilidade mental você pode fazer uma bobagem se você não consegue obedecer essa regra e foi que aconteceu com ele bom olha que interessante antes foi que aconteceu com ele no sentido de que quando ele quando ele finalmente cedeu né e ele como eu não vou falar cedeu a tentação eu vou falar quando ele entrou em contato com o próprio corpo dele ao invés de sair e ter relações sexuais com alguém aos 12 anos de idade ele ele teve relações sexuais com ele mesmo dentro de casa a mãe natureza sabe o que faz abre teu olho abre a tua mente enxerga enxerga por você tira um pouco as lentes da religião que vai te ajudar bastante em muitos casos tá ele foi chamado como presidente do quórum de mestres e o líder que chamou ele falou você tem que aceitar porque você é o único jovem que o único diácono que não se basta não se masturba o único mestre né que não se masturba só no que pode ser o presidente quando os mestres olha que você fala no bispado não fica ali presta atenção em que você confia presta atenção no que você conta para esses caras eles estão ali como representantes dos interesses da corporação os teus interesses tudo pelo ralo para com isso obedece a obediência primeiro ali do céu não questiona ai meu deus ai ele ele recebeu aqueles vídeos pornográficos e ele não resistiu e ele se masturbou querida eu vou te dar uma notícia sabe porque que você fez isso porque você é humano viu porque você tem você tem teus hormônios sexuais a flor da pele e você viu filmes pornográficos é claro que você sentiu necessidade de se masturbar porque isso é normal isso é saudável e eu sei que falando isso eu tô ofendendo você que tem uma mente conservacionista uma mente fechada uma mente que não se permite pensar por si próprio mas pega o cristianismo enfia aqui dentro e bloqueia todo o resto mas eu não me importo com isso com todo o respeito você tem direito a essa tua visão mas você também tem que respeitar a natureza e ela é mais forte do que você e a natureza é mais forte do que o teu do que as tuas filosofias de vida e tenta parar um furacão e veja se você consegue é por aí bom então querido você só sentiu culpa você só sentiu aquela coisa que você chegou a ter chegou a ter o impulso de bater a cabeça na parede ficar pensando puxa eu fracassei eu não devia ter feito isso você só fez isso porque você já estava sendo vítima de uma lavagem cerebral lá por pelo menos três anos né dois ou três anos só por isso tá mas que você fez foi algo saudável nada de errado com isso viu a mãe natureza muito sábia você tem esse poder dentro de você para você não sair tendo relações sexuais por aí os 12 13 anos de idade engravidando meninas de 11 12 tá vendo pois é então tá aí eu fiquei um pouco assim me acendeu uma luz vermelha aqui no final da do depoimento do nosso querido que ele fala assim ele conseguiu se libertar e hoje ele pode e beber o que quiser e me chamou atenção porque se ele for um adolescente isso aqui me preocupa um pouco agora onde você pai ou a mãe precisa prestar atenção quando você cria o teu filho e o teu filho preso numa gaiola e talvez ele saia de lá no desespero talvez ele saia de lá quando ele não tá preparado para voar e talvez ele caia e seja esmagado e seja esmagado por outras pessoas passando pelo caminho quando você cria o teu filho dentro de uma redoma ele fica tão sufocado ele fica tão infeliz lá dentro a pressão é tão forte que a hora que ele tiver a chance de sair talvez ele tome decisões que você que vão te assustar e que talvez ele jamais tomasse aquelas decisões ele fosse criado com um pouco mais de autonomia um pouco mais de liberdade querido da história como mãe né que eu acho que você tem idade para ser meu filho e como mãe eu quero te falar uma coisa eu fico feliz por você ter saído de lá porque não tava te fazendo bem eu fico feliz por você se sentir como você fala aqui né você pode ser quem você quiser ser você pode falar o que você quiser falar e o que importa é o amor ao próximo é verdade mas procura sempre praticar o autocuidado viu cuida do teu corpo pensando nos seus próprios interesses viu beber o que quiser talvez um café ai não seja fiquei meio paranoica com essa última frase aqui desculpa com essa colocação que eu sou mãe né então assim você pode beber teu café coisa que esse mormon não pode você pode beber teu chá preto né eu não vejo problema nenhum com isso desde que você não tenha ansiedade se você tiver problemas de ansiedade café não vai ser teu melhor amigo viu mas cuida com álcool viu cuida com coisas que que são destrutivas e que a gente não precisa de religião para saber disso e que a gente não precisa de pressão religiosa para saber que a gente precisa cuidar bem do próprio corpo né porque isso aí que a gente tem né a gente tem esse corpo aqui a gente não sabe quanto tempo ele vai durar mas a gente quer viver com qualidade de vida então presta atenção viu usa a tua liberdade para o bem baseado nos seus interesses baseado nas suas necessidades para você seguir a tua vida no caminho lindo no caminho livre no caminho bonito em que você possa estudar que você possa trabalhar em que você possa talvez se você quiser construir uma família mas tem relacionamento significativos e saudáveis viu e a gente não precisa de religião nenhuma para ter tudo isso mas a gente precisa de consciência a gente precisa entender que não é só porque não tem alguém ali colocando pressão na gente que agora a gente pode sair e fazer o que bem entender e ter comportamentos autodestrutivos isso é muito perigoso pai e mãe de plantão isso é uma coisa que acontece muito para você que que fica preocupado com quando alguém se afasta da igreja você falei e agora vai cair no mundo esse é o processo que acontece você não tá acostumado a voar você foi criado dentro de uma gaiola e as tuas asas elas estão atrofiadas agora você sai da gaiola e você pode se machucar se você foi criado lá dentro e isso não acontece com todas as pessoas mas acontece com muitas delas eu conheço casos de pessoas que falaram né que prestaram os seus depoimentos e disseram que quando saíram da igreja foram experimentar foram fazer tudo que não puderam fazer durante os anos em que foram criados lá dentro começaram a ter relações sexuais sem proteção começaram a beber demais usar drogas experimentar drogas então isso é uma coisa que autodestrutiva independente de qualquer coisa é né então a gente precisa manter isso em mente na liberdade não é sinônimo de autodestruição viu é mas é importante autonomia liberdade é importante você ter na tua vida e seitas que tiram isso de você e podem te destruir de um jeito ou de outro toma cuidado presta atenção tá bom muito obrigada por me escutar meus queridos falamos na próxima tchau tchau tchau